Joga o cigarro fora E esse vencedinho te devora Joga essa chupeta fora Achei que é Jesus e chegue o trem Glória a Deus! Eu me lembrei agora, irmãos E uma grande multidão Lola a coleta Lola a coleta A mulher que safa continua A mulher que falava do seu prazer Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.